Não é assim? Então você tem três sinais de uma grande prosperidade espiritual Qual é o primeiro sinal de que um jovem, olha pra mim aqui, eu vou encerrar, agora meu filho, vai Bota aí, como é teu nome, jovem? Daniel, né? É o Daniel, pronto, Daniel tá aí, bem direitinho Tem várias moças aqui solteiras esses dias, meus irmãos Aquela irmã que cantou aqui, a cantora é solteira, não é? E aí tem vários, tu é solteiro ou é casado, irmão? Solteiro ou casado? Solteiro também, né? Solteiro, irmão, vários solteiros aí Eu sempre faço porque na festa tu vai olhando de longe E o pastor me apresentou ali e eu tô olhando, olha pra cá Qual é o primeiro sinal de uma verdadeira espiritualidade? A alma está? A alma está bem, não é? Tem um hinozinho da alma, não tem? Que vocês cantam, como é? É, é Se aquieta, como é que diz? Se aquieta minha alma Isso Vai, vai gostar Descansa Isso Como é que diz? Pronto Primeiro sinal de uma espiritualidade É o que? A alma está? Eu vou fazer uma pergunta Vocês estão bem? Não responda para mim Vocês estão bem? Por que que você está tendo esse choro de madrugada sem sentido? Por que que as tuas orações é de desespero? Por que essas lágrimas estão brotando dos teus olhos e você não sabe a causa? Tua alma não está bem Mas Jesus te convida esta noite Vinde a mim todos os vós que estão cansados Eu aliviarei vocês Quem crê que Jesus cura da alma? Quem crê? Qual é o segundo sinal? De uma verdadeira espiritualidade? Vamos, diga É o que? É o que? É a ver? Seja verdadeiro Não seja falso com ninguém Deus não gosta De quem não é verdadeiro Deixe as pessoas olharem para você E ver Deus na tua sinceridade Seja sincero Deixe uma pessoa olhar para você e dizer Se foi a fulana que falou Eu acredito Porque eu conheço que ela é verdadeira Jesus encontrou o homem que estava debaixo De uma árvore E aí Ele diz Eis um verdadeiro israelita Em quem não há Dolo Não há engano Não há mentira E ele diz De onde é que tu me conhece, Jesus? Antes que Filipe te chamasse Eu te vi debaixo da Eu te vi O que ele estava pensando Debaixo da figueira Jesus falou para ele É por isso que ele se assustou Só vai ver céu aberto Quem é verdadeiro Aí Jesus disse De agora em diante Só porque eu te disse Que eu te conheço Tu ficaste admirado Tu vais ver de agora em diante É o céu aberto Para a tua vida Sinceridade Seja sincero E em último lugar Manifeste amor Esse é o maior sinal Da espiritualidade de um crente Tudo vai cessar Eita glória Coloca aí Jorge Primeira Coríntios O último versículo Do capítulo 13 De primeira Coríntios Tudo vai cessar Olha para cá É agora Tudo vai cessar É o último verso É o último verso Agora pois Permanece o que? A fé O que mais? A esperança E o que mais? Mas dentre os três Qual é o maior? É o amor Quem está em paz aí? Quem tem amor de verdade aí com seu irmão? Fique de pé E se você tiver coragem Eu não vou chamar todos os jovens Não quero chamar Só quero chamar Aqueles que estão com a alma Abatida Eu estou pregando a palavra de Deus E eu creio que Deus pode fazer o milagre Não tenha vergonha Pode vir aqui a frente Só quem está com a alma abatida Só quem está com a alma abatida Vocês estão começando um congresso E Deus quer falar com você Deus pode usar outros de outra maneira Mas o que Deus colocou No meu coração Foi essa palavra Porque o jovem Esse é o tema Que o pastor juvenil escolheu aí O jovem E a prosperidade espiritual Quem está com alto nível de depressão Venha Só quem está com problema na alma Se você não está Não venha Eu só quero Quem está com problema na alma Quem sabe ensina aí Para puxar ele aí Só a primeira estrofa Cante aí O Senhor Ele vai curar A tua alma Quem crê nisso Vem Eu quero pedir a alguns pastores Que ajudem esses jovens Por favor Desçam lá E vamos orar com eles Você não vai pegar faca Para se matar Você não vai pegar gilete Para se cortar Você não vai pegar veneno Para beber Ainda que a tua alma Esteja em desespero No momento em que você puder Chama Jesus para a tua alma Chama Jesus para a tua alma Vamos irmão Rápido Só essa Primeira parte Desce aí Pode descer Para Deus guardar Podem mais pastores descerem Vamos amar esses jovens Cuidar desses jovens Mas não é só jovem não Se você está aqui Som Bota o som aqui Irmão Confiando Fica Em suas promessas Creia nas promessas do Senhor Que são muito ricas Aleluia Infalíveis Para te valer Diga bem Forra Porque te abates Ó minha alma E te comove Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Espera Porque bem cedo Jesus virá Pastor Dejane vai orar agora por vocês Vamos dar as mãos lá atrás Lá em cima Aqui no púlpito E os pastores vão estender as mãos Vamos criar um momento de comunhão agora O Senhor vai tratar com a tua alma O Senhor quer que você ande na verdade E o Senhor quer que você tenha amor sincero no coração Ele vai orar por vocês Está aberto o décimo sétimo congresso Vocês vão ser cheios do poder mais e mais Vocês vão falar línguas estranhas Vocês vão glorificar a Deus Mas você vai dizer A minha alma está bem Por que jamais Graças a Deus